Olá, muito boa tarde. A Prefeitura de Taubaté deu início hoje a programação do Outubro Rosa. Até o dia 28, as unidades básicas de saúde vão promover mutirões para a coleta do exame preventivo do câncer de colo uterino e também exames de prevenção do câncer de mama. A Secretaria Municipal de Saúde alerta que no ano passado, das mais de 30 mil mulheres entre 50 e 69 anos na cidade, apenas 5.870 fizeram um exame que pode garantir o diagnóstico precoce da doença. Neste sábado tem mais uma trilha ecológica do Projeto Rio Vivo. Será em Natividade da Serra a partir das 8h30 da manhã. O ponto de encontro será na pousada CAE, na região central. A programação prevê plantio de mudas e educação ambiental. Informações no Facebook do projeto. Outras notícias da região logo mais no Bande Cidade, segunda edição, que começa às 10h para 7h da noite. Um ótimo fim de semana para você.